E aí, meus amores! Bom dia, bom dia! Cheguimos aqui em quarentena, que delícia, né? Deixa eu falar com vocês. Quero comentar algo, não sei se você já notou, mas eu desde a semana passada estou usando demais o Breathe Again. E essa noite, meu Deus! Eu tive que umas 3, 4 vezes durante a noite passar, porque estava mesmo tudo trancando o meu nariz e eu não conseguia respirar. Ai, como que a gente dorme? Então, eu queria só dizer pra vocês, se você enfrenta agora, nesse tempo maravilhoso que a gente está entrando, que é a primavera, mas com a primavera vem o pólen. Então, esse pólen acaba. Pra quem tem alergia, meu Deus do céu, é muito difícil. Então, eu queria dizer, se você ainda não conhece o Breathe Again, você está perdendo saúde. porque o Breathe Again, ele é uma mistura dos maiores óleos que são para o sistema respiratório. Então, ele tem Sparmint, Peppermint, ele tem... Fugiu agora o nome. Mas ele tem os maiores, deixa eu pegar a minha cola aqui, que são eucalipto. Era o eucalipto que eu queria lembrar. E vários outros, né? Então, ele é uma mistura super poderosa. Então, é... E é muito interessante porque, assim, eu acordava porque aí eu não conseguia respirar. E aí você respira pela boca, a boca seca, então vai aquela coisa. E aí eu passava. E assim, é muito rápido. É muito rápido. A dois segundos, três segundos, você já consegue sentir, assim, ou perceber que as suas vidas respiratórias estão abrindo. Tamanho o poder que tem esse olhinho. Tamanho, né, o benefício que tem para a sua saúde. E fora que você não está ingerindo químico, você não está... Sabe aqueles sprays espirrando? É químico, gente. Então, essa é a minha dica rapidinho para você. Então, ontem mesmo eu passei um dia inteiro com dor de cabeça. E eu passava pepermente, eu passava lavanda. E aí que eu fui perceber que era pelo pólen, que era pela alergia. Não era outro motivo. Então, se você sofre, isso aqui, ó. Você só precisa desse vidrinho. Então, aqui está a sua solução. Aqui está para você poder respirar de verdade, com saúde, sem ingerir nenhum tipo de químico. E isso aqui realmente vai resolver. Tá bom? Essa é a minha dica para você. Beijo. Deus te abençoe. Boa semana. Boa quarentena. Boa... Seja feliz. Boa semana. Boa semana. Obrigado.